Fala galera do YouTube, Crocodilo chegou agora já com a partida começando né Vim querer deixar um abraço aí pro meu amigo Daniel Gringo né O George também, pro Yuri, eu vou roxar de pistola mano, eles falaram que eu era muito ruim de pistola Que eu tava morrendo na outra gameplay, eu vou roxar de pistola tá ligado Ah já tomei mano, tava olhando ali em cima, o dozeiro me pegou, tava falando com ele, com vocês aí e acabei dando mole Mas vamos lá, vamos ver se os caras são brabos mesmo Eita, fiquei cego mano Eita Tá tomei no meio da palhaça mano, tá complicado hein Tá complicado Vambora, vamos roxar Os caras tão de doze, eu tô de pistola Os caras falaram que eu tava Eita, tomou Tomou O cara me salvou agora Tá aí ó Daniel, já matei dois Três Vamos ver se vem mais Vamos ver se vem mais cara Quatro Iliminações de pistola E eu tô roxando só de pistola mano Vamos jogar granada Vem Pegar eles aqui ó Vem, vem de novo Eita, double Double o pai gosta hein E pistola mano Vem, vem um cara aqui ó Os caras já tão me xingando Eita, mais um Vamos ver quem vem mais Vamos ver quem vem mais Ó, vem aqui ó Ah, agora eu morri mano Então colho o tiro Eu tô de pistola hein Não tô de fuzil não hein Pistoleta mano Pistoleta Pistoleta no bagulho Os caras passaram lá por trás ó Ah mano Eu ia pegar Eu ia dar outra single mano O cara foi e me matou Vou de novo De pistoleta O cara tá de M16 E eu vou de pistoleta Que eu sou abusado mano Ah, tomei Tancou o tiro Esse aí agora tava de algo E agabar Vambora Tava melhorando Achei que tava ficando melhor E agora começou a azedar o caldo De novo né Vamos ver A gente vai meter ali a granada Eita, meteram a granada aqui em mim Foi Foi Quem mais que vem Eita, o cara nem deixou mano Quanto tá feita só Quanto tá feita só Pra pegar a airbox Dois tiros de bereto E não morreu Eita Eita Ah mano Quase que eu faço aí A zona ali de pistola Ali já na base né mano Treze barra seis Vamos rushar Vou rushar pelo lado ao contrário Agora Os caras tão reclamando né mano Os caras tão bolados Tem gente aqui ó Tem gente aqui ó Saiu Eita Eita O bonzé que eu fiz aí mano Olha o bonzé que eu fiz doido Ah agora eu tomei O Zé punheta o rei Mano que bonzé que eu to fazendo de Sig Sauer Aê Daniel Aê Daniel Vem pra cá Vem Daniel Vem Daniel Vem pra cá Pistoleta ó Vai sair aqui ó Vai ficar aqui o covarde ó Tomou Pegar aquele maluco ali que tentou me matar ó Já tomou E a pistoleta mané E os caras já bolados A granada veio do além Mas dezenove barra oito Faltando um pouquinho Os caras aqui Olha os caras já reclamando Na moral crocodilo Os caras tá bolados Os caras tão bolados aqui Porque só porque eu to Só porque eles já descobriram mesmo Que eu já to com a conta fake né Que é a conta pra pegar o Warbox né Ah os caras tão passando mal mano Os caras tão reclamando Os caras tão reclamando por demais mano Vocês vão botar a cara aqui Bota a cara Toma Ah mano Eu fui do sniper agora lá do fundo 20 barra 10 mano Os caras tão reclamando demais Os caras tão reclamando Falando porra crocodilo Volta pra tua conta mano Calma aí Tem gente aqui mano Eita deita viado Eita viado Puxar aqui eu vou carregar Ah mano Morri Mas matei o outro Tava ali Eram dois contra um né Vamos de novo no rush da pistola Mané O rush da pistola Eita caralho Joguei a pistola A granada errada mano Empolguei Empolguei mano Vamos de novo por aqui Acho que vai morrer o maluco ali Ah mano Esse maluco aí Tá de M16 né mano 23 barra 12 Tá acabando já a partida Fiz mais essa gameplay mesmo Pra falar com Pra mostrar aí pro Daniel né Meu camarada De trabalho Que a pistola Também canta Daniel O cara saiu aqui Já mataram Eita mano Eita mano Eita mano Fiquei cego Compadre Ah Lá do fundo Não ia mais um Pro caixão mano 1 minuto e 17 Pra acabar 1 minuto e 17 Pra acabar Vamos que vamos Eu vou rushar De pistola mano Eu não puxei o fuzil 1 minuto hein Vamos aqui Ei matei cego mano Eita É o apavoro De cigsau Irmão Puxar aqui mano Ah agora eu tomei O cara vem andando Igual o Hakashi Né mesmo E vai acabar 29 segundos A gente vai ganhar E eu to em primeiro Só de pistoleta Mano Só de pistoleta Ô pistola Boa Meu irmão Vou dar um carro Esse é mito Esse é mito Quem que é mito Gente E acabou o tempo né 31 barra 14 Ganhamos Ganhamos Eu só Rushir de pistola Peguei aí ó Venci 10 partidas TDM Não fiquei Primeiro Fiquei primeiro Aí bonitão A crocodilo X Compadre Quem quiser pode adicionar aí Valeu Abraço aí pro meu amigo Daniel Gringo O Jorge Né E fui que fui Pupadre Um abração E aí galera Não me contentei Só com aquele depósito Aquele hangar né Eu ia falar depósito de óleo Né E vim pra Gran Brazar De pistoleta mano Vim Vim de pistoleta Isso mesmo Vim de pistoleta mano Os caras reclamaram Falaram que eu era fake Né Que eu não Que eu não Que eu não Pegava Warbox na minha conta Que eu devia voltar pra lá Pra Lá pra Pra minha conta original Enfim Então Né Eita Tomei na cara Agora tomei né Quatro contra dois Os caras porra Tudo trepado em cima dos Dos bagulhos Vamo lá Vamo lá que eu vou me vingar Eu vou é de pistoleta Ela caiu aqui ó Tem um ali Ó Já fiz uma vítima Aí vim outra aqui ó Ó Outra vítima É a pistola É a pistola do capeta Meu irmão É a pistola do capeta É Por que que só tem uma kill Se a gente matou dois Não entendi Agora sim O cara tá aqui ó O cara tá aqui em cima Toma E eu tô indo de pistola Eu sei que os caras vão ficar aqui em cima Que são tudo sniper Ó ao 4 que ta jogando comigo, o cara ta em Narnia né mano, ta em Narnia, ta prestando intenção Vem 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 Jnaipe, vem Jnaipe, vem Jnaipe, vem Jnaipe, vem Jnaipe, vem Jnaipe, vem Jnaipe Toma, fica assim, o cara é puto da vida já, os caras já tudo puto ó, toma, ai eu desço vem aqui ó, tomei pelas costas lá ó, 8 barra 3 eu to jogando só na pistola mano, eu não to jogando nem no fuzil mano, to jogando na pistola, ta tudo puto aqui ó, o cara se posicionando lá pra me pegar ó, deitou, eita, toma ta desgraçado, o outro ia vim pelas costas Vem, vem aqui ó, os caras tão aqui ó, vou descobrir um jeito de subir, essa pistola bela demais, olha o cara aqui ó, passando aqui em cima ó, toma, ta aqui em cima ó, vai bota a cara, haha, tomei, o cara dali de cima é complicado né cara, da nem pra ver direito, mas ta 11 barra 4, o cara ta de Jnaipe, e ta passando mal comigo, e to de Sig Sauer, ai ele fica assim, eu vou te acompanhar, porque essa pistola apela demais, eu vou peitar o Sauer, quer ver? ó, escutando a Sig Sauer, com um cantar, toma, o outro já deitou também, tem um cara aqui ó, vem médico, vem médico, vem médico, mas cadê o cara que tava aqui me perseguindo, ah agora eu morri né mano, o cara ta dando tiro de Sig Sauer, e a gente ta ganhando ainda, 14 barra 5, foi de novo, só abusado, se ele demole, se ele demole eu vou brocar ele mesmo, olha aí, ta aqui ó, o cara já dando tiro ó, a outro desesperado aqui ó, a outro aqui atrás desesperado ó, toma, ah tomei mano, ameado já, são 3 contra 2 mano, 3 contra 2 e eles estão passando sufoco compadre, eles estão perdendo, o problema é que o cara que ta jogando comigo, ele ta em Narnia, ta ligado, ah agora, agora eu matei o maluco que tava lá atrás e morri pro maluco que tinha roxado aqui que eu não tinha, e pra mim ele tava, e nós vamos ganhar partida mesmo mano, será? será? e os cara, pô, não sai dali mano, eita, tomou? tomei o maluco e aqui ó eita enquanto isso eu vou garantindo a vitória do meu time aí né mano ta pensando que tu vai me acertar ta pensando que tu vai me acertar ah mano, foi um sniper eu ia matar os dois cara deve dar um belengo nos dois mano ao que vamos 2 minutos 21 a 15 mano, e olha só só eu que mato vi que o outro maluco ta lá em Narnia tomando bala sendo brocado direto né mano o maluco ta aqui ó ah que isso, agora tankou o robin leon me matou agora o cara ta aqui em baixo ó toma veio pra invadir a vase pra atacar a granada mano tomou o maluco chá moscada se esse moleque não ruxasse, esse idiota que ta jogando comigo né essa lepra que ta em Narnia a gente ganhava tá vinte e dois barra tá vinte e dois a dezessete se eu consigo ruxar aqui estão me esperando tá vindo aqui ó tá vindo aqui ó tá aqui ó escutando ele tá vindo tá vindo tô seguindo esse aqui tava por cima aqui em cima ó o cara ta aqui em cima mano tá vindo e o outro ta roxando aqui agora toma o outro ta aqui ó toma e eu vou fazer o nosso time ganhar mano toma o cara atirando, atirando daqui cara tá aqui de cima esse maluco Toma Assim golzinho Vai ficar bonitão Botar bala? Não dá, só botar bala Os caras tão vindo aqui Eita, mano Crocodilo abusado, rapaz E os caras perderam, mano E os caras perderam Tá aí, um que dou Um ficou 7 barra 9 Outro 4 barra 10 Eu fiquei 24 barra 9 Abração pro Anakin Abração pro Daniel Gringo Abração pro Jorge Abração pro Yuri Pra galera que tá se inscrevendo no meu canal Que tá deixando seu like E tá ajudando o Crocodilo a subir aos poucos Valeu, rapaziada Vamos dar essa moral aí E fui!